Música Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de Minecraft E hoje galera estamos aqui jogando no modo bebê do Minecraft Aí você deve estar se perguntando, Donatello, mas como assim jogando com bebê? Como assim modo mais fácil do mundo? Exatamente galera, hoje eu e meu amigo Nitro vai jogar no modo mais fácil do Minecraft Que são modos para bebês jogarem, até porque galera, não tem como morrer nesse modo Nitro, é incrível, vai É sério que tem como morrer isso aqui? Não tem como, não tem como Deixa eu fazer um teste, deixa eu fazer um teste aqui, vai Vai mesmo, eu não perco vida Eu vou pular, vamos ver se não perca Olha ali na minha hotbar galera, não caiu nenhum coração Olha, mas é o seguinte galera, quero pedir também para quem não é inscrito aí no canal Já está se inscrevendo aí embaixo que eu estou postando Três vídeos por dia, um aos meio-dia, outro às quinze e por último às dezessete horas E lembrando, deixa muito like aí porque é assim que eu sei que vocês estão gostando aqui do conteúdo do canal Então sapeca o like aí, beleza? É nóis! Olha, Nitrão, tem outra coisa que eu quero te mostrar Além da invencibilidade que a gente tem, ou seja, não tomamos dano para nada A gente também tem meio que poderes Aí você deve estar se perguntando Donatello, mas como assim poder? Ah, eu sei, eu sei, eu vou te mostrar, vou te mostrar aqui, ó Vou fazer aquele porco voar Voe, porco, voe, porco Na verdade não é esse poder não, Nitrão Voe, voe, voe Tá até fazendo a mãozinha Ó, Nitrão, esse daqui que é o poder, fi, ó Eu vou te mostrar aqui Primeiro de tudo precisamos fazer uma crafting table Que é do Minecraft normal Aí a gente faz o que, Nitrão? Ó, eu faço aqui um graveto e vou para a crafting table Fiz aqui, ó, fiz aqui, fiz aqui a crafting table Você roubou a minha crafting table Não, mas a gente vai fazer uma crafting table aqui, ó De nada, Dani É, você roubou, né? Mas o que eu tava falando é o quê? O poder é isso daqui, Nitrão, ó Eu tô grafitando aqui uma espada de madeira normal Aí quando eu pego ela Ela fica com a fiação 5 Aspecto de fogo E pilhagem 3 Ô, Dudu, que brilhante uma Não, é, a crafting table é sua, Dudu Você tava mexendo com a minha crafting table? Qual que foi, bebezão? É brincadeira Gugu, dá, dá, me ajuda Mamãe Eu não vou fazer o please Mano, ó Isso aqui é um negócio Já vou aproveitar aqui e pegar esse porquinho Porque tá ficando de noite E a gente precisa de comida, fi Tá ficando de noite, Nitrão Agora vai começar o duelo louco da cabeça Rapaz do céu Mas, Dani, eu sou um bebê Como é que tem mob aqui? Não é possível Mas, Nitrão Aí que tá, galera Tem outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também Que vocês vão ficar, tipo Mano, como assim? Esse aqui realmente é o modo mais fácil do Minecraft Nitrão Pra você ter noção Quando spawna qualquer mob perto da gente Eles morrem automaticamente Você tá de brincadeira Cara, eu tô falando sério Esse aqui é o modo mais fácil do Minecraft, véi Tô vendo Tô fazendo picareta aqui agora pra mim Deixa eu ver Vamos ver como que fica picareta Eita, nóis Caramba, deixa eu dar uma olhada Ah, não vou, não vou Ah, vou a ver Eficiência 5 e fortuna Cara, eu tinha visto aqui alguns carvões, velho Cadê? Eu vou tentar pegar carvão com isso aqui Só pra ver o tanto de carvão que vai vir É, eu acho que eu tô cegueta Eu acho que eu vi coisa, hein Ah, tá aqui Nossa, eu não vi coisa não também Aqui na nossa É, tá vindo um pouco carvão, né Mas tá Mano, por incrível que pareça Isso aqui parece uma picareta de diamante, Nitro Caraca Eficiência 5 também, né? É, eficiência 5, galera Cara, você quebra o negócio e vai piscar aí de olho Olha isso aqui Cara, isso aqui nunca, galera Nunca que ia funcionar Nenhuma picareta normal Ai, que nitrão, vem cá Vem cá, nitrão Eu vou te mostrar um negócio Ó, tem um creeper ali na frente Olha a cabeça dele Quer ver? Pera, pera, não vai não Calma lá Ó, deixa que eu vou na frente Que eu vou te mostrar meu supporter Ah, eu sou um bebezão E quero que você morra Eita, nóis Mano Caraca É simplesmente o mod mais fácil, galera De Minecraft, mano É possível morrer aqui? Ou não é realmente impossível? Cara, olha só Pelo que eu sei desse mod aqui O que, ó Ó, o que que acontece, Nitro? Quando a gente chega perto de morrer Aparece uma mensagem de Deus no chat falando Epa, epa, epa Calma aí, você não vai morrer não E te regenera tudo Caraca, que vica, Doni Sim, velho É muito tenebroso O único mob, galera Que não morre quando você chegar por perto São os villagers zumbis Esses aqui são meio que um scouter dos bebês Ó, eles não morrem Agora, qualquer outro mob que eu chegar perto Por exemplo Esqueleto Morreu Zumbi também Quer ver, ó Zumbi Ele vai morrer se eu chegar perto dele Olha lá, morreu agora Esse daqui também vai morrer Morreu Mano, qualquer mob, galera Que você pensar Que vai te matar Você mata ele Olha lá, olha lá Não tem como, tá ligado? Mas aí que tá, Nitrão Dá pra gente testar o negócio, mano Dá pra gente tentar brigar com o Ender Dragon Você tá zoando Não, mas eu... Não vai matar o Ender Dragon no Hit, não? Ou vai? É isso que a gente quer ver Não, é isso que eu quero ver, mano Eu tô muito curioso pra isso, velho Sério mesmo Será que mata ou será que não mata? Velho Imagina a gente derrota ele no Hit Ele vai ser o deus do Minecraft Ô, Doni, faz o seguinte Você tá roubando todas as minhas madeiras aí Primeiramente, né? Por favor, pode me dropar de volta? Pega uma espada A sua espada e bate em mim Deixa eu ver se tira alguma vida de mim ou não Caraca! Não, deixa eu mostrar pra você, Doni Fica parado Aqui, ó Olha isso Nada Caramba! Cara, eu tô imortal Tô me sentindo Thanos Tô me sentindo Thanos, velho Caraca, eu tô muito poderoso Uma espada Cara, eu tô muito poderoso Uma espada Essa aqui dá 11 de dano E dá aspecto flamejante Eu fiz ela também Eu fiz ela também Fazer uma picaretinha Que dá bolada Copião Copião Não, não, não copiou nada, filho Eu tô aprimorando meus equipamentos Ó, fiz até um machado Vamos ver, galera, ó Quando você clica nele Já é automaticamente Meu Deus Afiação 5 no machado Deixa eu ver a espada Nossa senhora Mano Nitrão, vamos fazer o seguinte, ó Vamos começar a minerar Vamos tentar achar diamante Será que diamante é mais fácil pra achar também? Não Será? Deve ser mais fácil, né? Cara, ó Eu vou cavar pra baixo aqui já Como a gente não morre, galera Mano, a gente pode cavar pra baixo, entendeu? No Minecraft normal Você não poderia, entendeu? Mas é aqui Que a gente tá no modo bebezão E tu fala o seguinte Eu quero que você pula Aí de cima Deixa eu só tentar achar uma caverna primeiro Aí tu pula aí de cima Pra ver se realmente é imortal, velho Tá, eu vou... Nossa, coisa boa Teste é comigo, né? É, tem que ser, velho Tem que ser Ó, se tu quiser pular já também Pra me ajudar a minerar aqui Ah, não Ah, não consigo Pule a perna Não, Nitrão, pula Pule, moço Meu Deus, ele tá pulando É, eu tô vendo Eu vou pular, eu vou pular a caverna bombinha comigo Pera aí Eu tô vendo Oi! Uaaaa! Bum! Cara Eu sou o Thanos imortal A gente não morre, galera Isso aqui realmente Mano, eu achei esmeralda Qual que é a probabilidade, fellas? Aí Meu Deus do céu Olha aqui, esmeralda, galera, um dos minérios mais... Quanto? É uma só, né? Esmeralda é bem rara Então, olha, não, calma aí Opa Picareta de pedra não, né, Nitro? Cara, a gente é bebê, não burro, Nitro Pelo amor de Deus Eu acho que eu sou os dois, né? Pelo amor... É, o Nitrão ali precisa Eu sou versátil Ai, meu Deus do céu Mas, ó, vamos tentar achar uma caverna aqui pra pegar diamante Mano, galera, eu não sei a probabilidade A gente achou esmeralda E no mesmo buraco que a gente achou esmeralda Eu cavei só um pouquinho mais pra frente Encontramos uma mina abandonada, véi Né, não? Que coisa louca, véi Cara, ó Se a gente encontrar, galera Um baú com três diamantes Juro, não Isso aí vai ser muito armado, véi Se o cara vai pensar que a edição ajudou nós aqui, ô Nitrão Não, não ajudou, não? Ó, meu Deus do céu Não, não ajudou Ó, tem ouro aqui Só que o ouro, né, a gente não precisa Mano, falando nisso Deixa eu fazer uma craft Não pega com picada de pedra Pelo amor de Deus, Nitro Eu não vou pegar Você ia pegar Eu sei que você ia Eu tenho cara de bom, faz isso? É o cara que faz isso? Não, não tem não Eu só, né, vi no seu olhinho brilhando ali Tudo bem Deixei até uns Uns iron esquentando ali Mas, ó, o que eu quero fazer é o quê, galera? Todo mundo sabe que nessas minas aqui Sempre tem Aqueles baús que ficam meio que vagão aí Pelos lagos, tá ligado? Pelos lados, na verdade E o que acontece? Acontece que deve ter Minério lá dentro O que foi, moço? Não encontrei nada Ai, velho O nitrão tá que tá, hein? Ó, e o... Mano, outra esmeralda Qual que é a probabilidade, velho? Fazer brincadeira Caraca, velho Ó, um baú Um baú, um baú Ah, nada, velho Vem uma etiqueta aqui Sério? Outra esmeralda Aham Ó, outra esmeralda Encontrei aqui Outra esmeralda Eu não sei se tá fácil De encontrar assim, não, velho Talvez a gente tá falando O negócio tá muito fácil Não, é três, velho Encontramos três esmeraldas Um dos minérios Quatro Sim, parece que, né Sei lá Deixa eu tentar voltar aqui Pra mim pegar minha A minha picareta já Fazer uma picaretinha de pedra mesmo Já que a gente não morre, velho A gente, mano Tá ligado? Não precisa, galera De armadura Não precisa de espada de ferro Nem nada Eu acho que a coisa que mais precisa aqui É somente A picareta Pra gente conseguir diamante Ir pro nether E fazer tudo A função Porque eu quero ir pro nether E também ver, né, Netrão A gente tem que ver tudo, filho É muito louco esse negócio aqui Cara, a gente não morre Simplesmente a gente não morre A gente é mortífero Que louco Ó, mas a gente tem que achar pelo menos Olha lá Outra esmeralda aqui Eu vou acabar pegando Pegou picareta normal? Eu peguei picareta de ferro, na verdade Ah, caranginho Cara, mas cadê os baús com diamante, Neto? Não tá tão fácil o negócio que não Não, mas é porque também É que é demais também, meu dono Até aqui você quer? É verdade, velho Eu acho que o dia tá querendo demais já Quer ver? Pra cá não tem nada Eu só achei um baú até agora, velho Não é possível Eu acho que lá embaixo Deve ter alguma coisa Não deve, tipo de diamante Ah, então É que não dá pra ver a camada Que não vai estar nessa versão aqui Porém Outro esmeraldo Eu encontrei Então, outro esmeraldo E diamante não encontra nada A gente precisa de pelo menos Três diamantes Rodo, hein? Não, não Você não encontrou diamante, né? Outro esmeraldo Ah, velho Não, outro esmeraldo Jurava que era diamante, velho A gente ia ficar feliz Com meus olhos brilhando aqui, rapaz Deixa eu ver Não tem nada pra cá Nada aqui também Cara, outro esmeraldo aqui também, velho Eu acho que ela tá muito fácil de encontrar, Nitro Não dá pra ser pequena de esmeraldo, não? Por enquanto, não Tomara que eles atualizem isso, velho Ia ser top Cara, eu não encontro diamante, velho Eu queria só diamante, só Ah, eu também, velho Um diamantinhozinho É salvar nosso dia aqui, hein, galera E eu tô rodando, hein? Eu acho que eu já até me perdi de você, Nitro É, eu consegui ver o Sonic Que eu tô voltando até você Pera aí Sai zumbi Mano, esse negócio de matar zumbi Só com o olhar, velho Cara, é muito poder Sai daqui também, esqueleto Cara, eu tô perdido Eu não acho nenhum baú, velho Acho tipo Thanos, mais ou menos, né? É, mano Igualzinho o Thanos com a manopla A gente é imortal Mata todo mundo com o olhar Com piscar de dedos, sei lá Mano Que negócio bizarro O problema é... E você tem a habilidade da A piscadela mortal Não é os tralar mortal, hein? É a piscadela A piscadela da morte Ai, Nitrão Tô achando que a gente vai ter que fazer Meio que na versão raiz aqui do Minecraft Ficar caçando, velho Como tuners, galera Ai, meu Deus do céu, velho Ótimo, vou até fazer uma tocha aqui Pra não azedar o pé dos... Ah, é sério que eu não peguei nenhum carvão? Ah, tem carvão aqui Quebrou meu braço Quebrou meu braço Nitro, não Você tem que minerar, Nitro Quebrou meu braço Nitro, para Nitro já tá dando migué já Não, tá dando migué já Cai a pressão Cai a pressão aqui Você tá no modo bebê, Nitrão Você, tipo, pode falar que você é um bebê e tudo mais Porém... Oi, Nitrão Não quero, não quero, não quero Não quero Quebrou a piscareta aí Toma piscareta aqui, Nitrão, ó Quebrou a piscareta Toma um monte de madeira aí Que é quase igual um monte de diamante aí Ô, Dani É tipo torta, aliás Você ser o... Digno da piscareta Eu não sou digno Ah, para, Nitrão Para Cara Eu queria, eu queria minerar Para cuidar do guarda Cara, não tem nada, velho Mas que camada a gente tá Que eu não sei camada Ai, nem eu sei, filho Tô indo pelo entusiasmo aqui do bebezão louco Descobrimos a camada E outra coisa Também descobrimos aí Que uma ravera E, mano, se não tiver diamante Ah, já tô achando, já Já achei, filho Meu olho brilha pra diamante Meu olho brilha pra diamante, filho É meu Nossa, tem três Ai, eu lembrei Eu tô com fortuna, Nitro Ele triplica Caraca Eu tô com três aqui já Você tá com quantos contigo aí? Ah, tô com... Nossa, um É, um Calma É, esse um aqui nem precisa, né? Não, é, ué, ué Ué, é Claro que precisa Dá pra você fazer muita coisa Com isso aí Dá pra fazer um... Um botão Ah, e uma pá também, é Tá vendo? Olha aí, ó Que botão, filho? Não tem que fazer botão, não Ah, então Foi só uma pá mesmo Cara, será que é só esse de diamante que tem aqui? Eu caí na lava Olha aqui Olha aqui Eu nadando na lava aqui, parceiro Olha aqui Nossa, eu peguei Que eu tava desviando das lavas, galera Eu até esqueci A gente pode, tipo, mano Nem aí, tá ligado? Meu Deus Mas, ó Já encontramos três diamantes já Não vou nem ficar mais enrolando aqui Coloca uma... Coloca um crafting table Não vou negar pra você, Donnie Eu gostei desse modo aqui Acho que ele é pra nós mesmo, né? Pra eu e você, tipo É, eu acho que foi feito pra mim, velho Acho que eu vou até usando as minhas séries aqui É, então Eu gostei disso aqui Eu achei que é feito pra gente aqui Eu vou começar toda a série esse negócio aqui Que eu achei bom Explorando Tô explorando o mapa aqui Tô aproveitando que eu não morro Explorando o mapa Tô chegando até você Tô chegando até você Pera aí Tô levando a crafting table aí Cara, queria deixar mais diamante Porque é tão divertido minerar assim, velho Sendo morrendo Sem vergonha O Donnie pediu pra pegar o negócio pra ele aqui E ele sai correndo Cadê? Coloca de volta Eu voltei no mesmo lugar que eu tava Eu voltei aqui, ó Cadê você? Ah, não Ele tá ali agora, velho Calma aí, eu tô chegando Você vai botar fogo na crafting table? Vai fazer uma picareta aqui, então? Ah, precisa de mais madeira, velho E arrisca... Ah... Quer tudo também, Donnie? Quer? Você quase jogou na fogueira aí, fiz O negócio não boia, não Ô, perdão Eu achei que era mal do negociado aqui Ó, fiz até um presente pra você aqui Pra você me dar um negócio Tô aqui, ó Sério mesmo? O que você fez? Consegui uma pá, velho É a pá A pá que você falou que era tão boa, fi Ó, ó Tá caldo, não, tá na larva Ó, tô brincando Eu não morro, filho Eu não morro E nem esse ói Que eu tô com uma poção de resistência Por que você tem uma poção de resistência? Ah, eu matei uma bruxa Eu matei uma bruxa Ah, não sei Tá bom Ó, tem um monte de obsidianas aqui Eu acho que já é bom A gente tá tentando capturar Sai daqui Sai daqui Não, você fez Eu tenho certeza que você fez essa poção sem mim, né, Doni? Seu pilantra sem vergonha Cara, eu não fiz poção não, velho Eu peguei da bruxa Fez sim, fez sim Fez sim, fez sim Tá gravado? Na verdade tá Droga Mano, eu ia falar que ia cortar, Nitrão Olha isso aqui, velho Mano Cara, é instantâneo É tipo pegar, sei lá, um ferro no... Sim, não, é exatamente isso É como pegasse um ferro, galera Com uma picareta de pedra Deixa eu ver, eu já tô com 10 aqui já Inclusive, mano Eu vou fazer aqui já Tô ajudando, tô ajudando Procupar não, Doni Procupar não, Doni Tá safe, tá safe Eu vou passar até na frente pra demorar Ó, pilantra Ah, não, Doni Ah, eu vou embora Tchau, tchau Tô indo embora Para, Nitrão Para, velho Não quero mais, não quero mais Não quero mais, também O Nitro tá igual um bebê mesmo, galera Eu acho que ia Atingir o cérebro dele aqui Foi embora, foi embora, foi embora Nitrão, você não precisa ficar igual um bebê, tá? Você sabe, né? Você quer de... Ah, não precisa? Não Vou chamar minha mãe Tchau Mano, eu preciso de um iron, velho Você acredita, velho? Usei meu último iron pra fazer uma... Um balde de água Que nem precisava de balde Ai Eu tenho, mas eu tô... Eu tô entrando o servidor Pera aí Que eu saio, gente Eu vou deixar aqui esfervendo Que eu tenho certeza que vai demorar Pro Nitro entrar, fi Ah, você tem? Não, eu tenho o iron pra ferver, né? Ah, eu também Eu também Ah, Nitrão Ah, aí, né? Aí não é nada, né? Vamos lá Mas já deu aqui, já Ó, bobo É só fazer isso aqui, ó Ó, vou ferver aqui, ó Ferver uns aqui, ó Pra você Cara, nossa, eu jurei que ia ferver Ah! Nossa, que susto Eu achei que eu tinha jogado a picaria do diamante Era bobo Eu achei que eu tinha jogado a picaria do diamante Você também achou, né? De pequeno baits Eu coaxionei aqui agora Caramba, mano Mas enfim, galera, ó Vamos ver como que é o Nether aqui Na versão bebê do Minecraft Versão baby Versão baby É, a gente não morre A gente pode ir meio que pulando desbravadamente aqui Como um louco da cabeça Mano, que coisa do... Faz o que ele... Cara, a gente tá pelado no Nether, galera Que loucura, véi E não morre, tá? Fala pra você Eu tô de roupa aqui Tá de roupa Você tá de skin Então, eu tô de skin Você que tá falando aí Pelado de armadura, Nether Ah, vou... Ah, então explica direito o negócio aí Porque você falou que eu tô... Eu tô aqui de roupa Eu tô aqui, ó Com a minha camiseta Tá com o meu short aqui Apesar que aqui é um pouco quente, tá ligado? Lembra um pouquinho aqui Alguns lugares assim Mas assim, né? Cara, será que se eu olhar pra ele Eu mato ele? Ih, dentro do interior Eu tô achando que o... O Ender Dragon A gente não vai matar de primeira não, tá? Eu comecei a pensar isso também Eu... Eu... Calma aí Acho que é porque, dona A gente deu uma piscadela tão forte Vou dar uma piscadela mais forte Vai É, mano Eu tô achando que o Ender Dragon Vai ser rajado, hein, galera Até porque a gente não consegue Matar de primeira Um Ghash Ou seja Talvez o Ender Dragon também A gente não mate de primeira Então O que a gente vai fazer, ó Já vimos que o Nether aqui É bem simples Inclusive os Piglins aqui, ó Eles morrem com o olhar Os Piglins morrem, mano Mas aqui não morre É porque ele não é... Ele é neutro, né? Se você matar e bater nele Ele te bate Ah, é sacanagem, né? É verdade É, entendeu? Então Basicamente é isso, véi Será que agora no modo bebê A gente consegue colocar água No Nether, Nitro? Vai, vamos testar, vai Imagina É, não dá Não, velho E por que o Enderman a gente não mata? Esse Ender, esse Ender Sem vergonha Oxi Ó O Enderman a gente não mata Eu acho que é porque o Enderman Querendo ou não, galera Ele é passivo, entre aspas, né? Ele Ele é Só vai te atacar se você olhar pra cara dele Então, provavelmente Não Meio que é considerado um mob hostil Mas, mano Bacana, véi É, eu achei interessante Vai até pular na lava aqui, ó Que daqui a pouco não vai pro The End, Nitro Ó, pula pra lava Natação Natação na lava Mano Que louco A gente não morre, galera De jeito nenhum, véi Cara, eu quero muito saber como que é o The End Vamos pro The End, Nitro Bora Muito bem Já estamos aqui no Nether E é claro que estamos no modo bebê Olha só, galera O modo bebê deixa aqui minha picareta com fortuna 3 Eficiência 5 Espada também de afiação 5 E hoje a gente vai zerar o Minecraft É claro, no modo baby, né, Nitrão Já pode subir, moço Tô subindo Já tô subindo não, do Belo Não preocupa não Vamos lá Eu só queria saber Ih, já é aqui em cima Eu só queria saber o que, Nitro Como que a gente vai fazer Pra destruir os totens dele, véi Essa é a minha preocupação maior Amigão Você acha Como é que você vai fazer, parceiro Vou te mostrar aqui agora Com esse aqui, ó Ih, você pegou um arco O arco não encanta? É, o arco não encanta É verdade Ah, não, galera Ô, mas você fez um arco só pra você, véi? Ah, parceiro Eu tenho até um pra você aqui Mas é que eu sou tipo o Robin Hood, tá ligado? De dois arco Ai, você não quer dar um pra mim, então, né? Não, não Como eu faço aqui, ó Atiro com um Pá Do mortal Pega o outro Atiro com o outro Joga pra frente aqui, ó Do outro Pou Baga pra cá Atiro com o outro Vem, Tech Joga no chão Pega, pega pra você Pega pra você logo, Dono Pega pra você logo, vai Eu não tenho flecha, né Eu tenho seis flechas, na verdade Ai, eu gastei duas agora sem querer Então Eu até tenho flecha aqui Mas eu não vou te dar, não Cara, eu sou muito cego Ah, destruiu ali, Nitrão Sei que é o Robin Hood aqui Eu que destruo as coisas Arrebenta ele, arrebenta ele Ô, filho da mãe Sai daqui, feio Tá, tá A gente consegue acertar a flecha ali Naquele que tá Meio que blindado? Não, precisa subir até lá Em cima, Dani Nitrão, eu deixo essa tarefa com você Não, pode você, não Tudo bem Não, não, não Você, Nitrão Tô brincando Tô brincando, tô indo lá Tô indo lá Cara, eu vou destruir então Os que tão meio que abertos, galera Já que eu sou meio que o Robin Hood Cara, se não tiver Eu sou aqui o Se não tiver esse Xenium Me atrapalhando aqui Azedou, né, velho Cara, Xenium é pilantra, velho Não precisa nem olhar a cara dele Que eles já atacam de cara Sim, tá entendendo Ai, explodiu um Ai, aqui tem uma parada aqui Eu vou aproveitar Rebenta, Donizinho Rebenta com a sua força Mais poderosa de todas Olha aí Galera, olha a vida dele Como está descendo É como se eu tivesse Meio que uma poção de força, velho Praticamente isso, gente Vai lá, Nitrelo Acerta lá Tô tentando que eu tô meio cegueta Eu tô vendo, velho Cara, até eu tô andando Desculpa aí, ô arqueiro verde Até eu O mestre do arco, Donatello Até eu que sou o Doni Aí explodi, velho Acertei, rapaz Foi respeito à minha história Até eu tô errando Poxa, eu sou bom, velho Eu, Donatello, mestre do arco Aqui tô errando Olha, acertei aqui lá de primeira, mano Cara, Nitrão, você tá quebrando tudo, velho Nitrão não tá quebrando tudo, galera Quebrei quatro aqui agora Só de brincadeira Eu já quebrei quatro aqui Só no Zói, só E eu nem subi aqui pra cima ainda Pra você ter noção É, subir pra baixo é difícil Por isso mesmo que eu falei Eu tô subindo no outro Ó, a gente tá quase caminhando com ele Ô, caramba, a vida dele voltou É, voltou, né? Porque tem vários totens ainda ligados Cara, é safado, cara Eu não gostei desse cara ainda Ah, só tem mais um Chamar ele de boneco Eu acho que conseguimos, velho É só arrebentar a cara dele Será que se eu pular daqui eu morro, velho? Acho que não, né? Eu tô imortal, né, velho? Esqueci disso A gente é imortífero Tá, vamos fazer o seguinte Vamos esperar ele dar aquele bug Que ele sempre dá, né, galera? Nossa, ele deu uma rajada Ele bugou Vai, vamos lá, Nitron Eu vou ser bater Eu acho que dá muito dano Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando Vamos lá, mano Nossa, a vida dele tá derretendo Ah, já voltou, velho Que raiva Tá com medo? Tá com medo, filho? Tá com medo, boneco Acabou a minha flash, Nitron Dá a flash aí pra mim Boneco Ah, amigão Vai ter que pagar Agora Ai, aqui de novo, de novo, Nitro Volta, volta pra você da flash, não Evita Evita Vai, vai Aproveita o massa Aproveita o massa Toma Toma aqui, ô, boneco feio Ah, mano Vamos embora Pega aqui, pega aqui, ó 16 festas Tá de miséria, hein Ah, eu tenho só mais 16 aqui agora comigo Ah, ele vai dar o bug de novo Ah, ele voltou Não sei se assustou ele, Nitro Tá vindo, tá vindo, tá vindo É agora 3, 2, 1 E terminamos Matamos o dragão do Ender Mano Pelado Praticamente isso, galera Claro que com o modo bebê aqui Fica muito, mas muito mais fácil De fazer qualquer coisa, né, galera Mano Muito louco mesmo Gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Desse modo bebê aqui Cara Simplesmente Imortal, tá ligado? Eu acho que ele ganharia do Thanos Eu acho que ele ganha, Nitro Eu boto uma fézinha Que ele até ganharia do Thanos Espancava o Thanos Ah, legal O Thanos aqui é pai, pai da gente É, o Thanos aqui é, galera Uma formiga Galera Comenta aí Bife Se você se achou até agora Que eu vou estar deixando Um coraçãozinho No seu comentário, beleza? Não esquece de passar no canal do Nitro Que vai estar na minha box do lado Que ele também grava ADD11 De Minecraft PE Beleza? Mas é isso, galera Valeu, falou E bebê Donatello Tá saindo Foi Go, 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 da, da Go, go, da, da Tchau, tchau